nossa aonde é que eu estou nossa isso parece uma estrada vamos descer isso aqui para ver onde é que dá isso aqui caraca onde é que eu estou cadê meu papai nossa tem um bichão grandão ali cadê meu papai e minha mãe meu Deus do céu tô com medo outro aqui meu Deus do céu os bichões grandões aqui que que eu faço preciso cortar caminho para eles não me verem como eu sou um bebê sou uma presa muito fácil ai ai caraca ai ai nossa eu sou muito forte caraca olha isso ele não me viu tá paradão ali nossa meu Deus do céu e onde é que eu estou que que lugar é esse aqui eu vou continuar descendo aqui esse lugar é muito alto eu tenho que chegar lá embaixo não é o caminho ali cadê meus pais será que eles me abandonaram não acredito nisso ai meu Deus como é que eu vou viver sozinho sou só um bebê minha mamãe cadê ela nossa eu acordei eles todos haviam haviam sumido eles cuidavam tão bem de mim e aí eu estou com muita fome vamos descer isso aqui continuar porque eu preciso um pouco de alimento para mim tô com fome consigo e bicho veio nossa tem um halo ali deixa eu passar quietinho não sai fora o que que é isso saindo da minha boca mano caraca ai meu Deus do céu eu sou muito forte caraca eu vou dar o nome disso aqui de radiação nossa eu sou muito forte mano como eu consigo ser tão forte assim e agora eu já tenho um pouco de alimento para mim né vamos continuar descendo aqui será que eu vou conseguir descer isso tudo eita que que é aquilo ali eu não tenho medo de nada cadê o bicho tá gritando é um leopardo aqui ó cadê ele olha ali eu não tenho medo de você seu feioso e mamãe me deu as aulas de como caçar ela falou que desse jeito não seria uma coisa tão fácil cadê ele sumiu não tá mais aqui onde é que ele foi parar ai 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 cuidado 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 ai eu não posso pular de lugares altos olha aqui morreu simples em me dar nem um golpe sequer minha mamãe me ensinou muito bem como caçar vamos continuar descendo esse olha já estou vendo muitas árvores isso já é um bom sinal quer dizer que eu posso estar mais perto de casa do que eu imagino O negócio é que eu não lembro onde é minha casa direito. Que isso? Meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Tem um bichão muito grande aqui. Corre. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. O que é aquilo ali? Mais comida. Uou, era tudo o que eu precisava comer e muita água. Nossa, como essa água está fria. Vamos comer uns mamutes. Venha cá, seus mamutes. Venha cá. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Vamos comer. Comidinha. Tome, minha radiação é muito forte. Toma. Eita, meu Deus do céu. O chibunjo de avali. É a minha carcaça. Sai. Ai, meu Deus do céu. São muito fortes. São muitos. São muitos. Consegui. Eita, meu Deus do céu. Toma. Toma. Ah, consegui matar outro. Agora falta o javali ali. O javali não. O gigante aqui que parece um elefante. Esqueci o nome dele. Ai, mas consegui matar ele. Mamute. Nossa, esse lugar é muito frio. Na minha casa não era tão frio assim. Acho que estou indo para o lado errado, gente. Caraca. Não estou vendo mais comida. Nossa, olha quanta comida. O que é isso aqui? Parece uma preguiça gigante, mano. Meu Deus do céu. Olha isso. Ai. Ai. Consegui. Ai, é isso. Sua preguiça feiosa. Consegui matar com você. E agora você é comida minha. Olha outra preguiça aqui. Ai, ai. Sai fora. Sai fora. Consegui. Eu sou muito forte. A mãe falou que eu era muito bom caçador. Eita. Deixa a presa chegar mais perto. E tome radiação. Calma. Ai. Toma radiação. Toma radiação. Ai. Caiu. Esse mamute feioso. Vamos ver. Olha outro mamute aqui. Vamos. Ai. Vamos matar do mesmo jeito. Um pouquinho para trás. Radiação. Passinhos para trás. Radiação. Isso. Você já está prestes a cair. Um. Dois. Três. Caiu. Ah, não caiu. Vai cair agora. Ai. Caraca. Isso é muito forte. Nossa. Toma isso. Toma isso. Vai cair logo. Seu feioso. Virou churrasquinho. Haha. Esse foi para vala. Vamos. Vamos. Vamos passar ali um gigante. Nossa mano. Tem uns carnívoros ali embaixo. É o que que você quer? Sai fora. Sai fora. Não vê. Não vê. Vai caçar seu alimento. Ah. Não quer caçar seu alimento. Então você virou meu alimento. Sai sua janta aves. Ai, 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 ai. Caraca. Eu preciso de duas radiações para derrubar ela. Eu sou muito forte. O que que é aquilo ali? Nossa. Esse lugar é muito frio. Caçar. Vamos. Caçar. Nossa. Tem lobos. E eles. Os lobos caçam em bando. Cadê? Isso quer dizer muita confusão para mim. Caraca. Cadê esses lobos? Eu ouvi eles uivando. Apareçam logo, seus filhosos. Vou acabar com vocês rapidinho. Eu sou um ótimo caçador. Cadê ele? Vamos. Apareçam. Nossa. Tá começando a nevar. O que que é aquilo ali? São dois mamutes. Caraca. Essa ladrilha é muito alta. E tá nevando muito forte. Estou ficando com muito frio. Ai. Ai. Quase que não consigo subir. Tá muito alta. O que é isso? É. 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 Tá muito alta. É. 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 que ele morreu eu achei que ele deu porque não pegou a carcaça é fora não venha com esse poder seu vai fora sai fora toma isso então esse foi o vídeo de hoje galera espero que tenham gostado arrebenta o dedo no like e se inscreve no canal eu tenho que procurar minha mãe essa até a próxima é nós fui o 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